Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Se eu quero deitado ou quero andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Jesus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir pentru que vou te falo e podes me ouvir Obrigado.